Oi, gurias! Sejam muito bem-vindos ao canal Jô Peró Buquerque. Hoje eu preparei para você o ritual do copo d'água. Deu amor em cinco minutos. Preste bem atenção. É um ritual muito simples. É muito fácil você fazer esse truque. É muito fácil você fazer o que eu vou te ensinar agora. Mas a base de tudo é... Você acredita na lei da atração? Você acredita no poder do universo? Você acredita na tua força de vontade? Você acredita que é hora de você melhorar? Porque muitas vezes na tua vida a situação está amarrada, a coisa não está andando. Às vezes você já está tomando medicamentos para depressão. Às vezes você está se enfiando embaixo da cama para se esconder, se achando feia, está insegura, está com medo, está trazendo transtornos para a tua vida, está acumulando medo, raiva, rancor e insegurança. E às vezes, tudo isso porque você perdeu a crença em você. Acima de tudo, a crença em você. Não acreditar que você pode, que você consegue, que você é maravilhosa, que você é única e que você não está aqui no universo apenas por acaso. que existe algo muito mais forte, que existe algo transcendental, que existe algo universal e que você faz parte e que tudo o que acontece o tempo todo é vibração. Isso aqui é vibração, isso é vibração, nós somos vibração. E o que que você vibra para esse universo? Negatividade, insegurança, medo? O que que o universo vibra para você? Aquilo que você vibra para ele. Se uma frequência positiva está passando por aqui, ela nunca vai encontrar a tua frequência se a tua é negativa. Equalize as tuas frequências. Acredite na tua força, no teu poder. Aí sim você está vibrando na mesma frequência universal. Então, isso aqui parece muito simples, muito fácil de fazer. Mas tu não imagina o poder que tem. Tu não imagina. E é disso que eu vou falar hoje aqui. Então, o primeiro elemento, eu tenho fé em mim, eu tenho fé no universo, eu tenho fé nos meus anjos, eu tenho fé nos meus orixás, eu tenho fé no meu Deus, eu tenho fé nos meus guias. A fé é tua, mas tenha a base que é a fé em você. Tá bom? E se você não acredita em nada, pelo menos faça o teste da borboleta azul para ver se funciona a lei da atração na tua vida. Se funcionar, comece a acreditar. Tá? Se você não sabe, tem um playlist aqui, lei da atração, procura no meu canal e você vai fazer o teste gratuitamente para você aprender a mexer com a lei da atração. Gente, por que eu falo para você que esse ritual é o teu amor em cinco minutos? Primeira coisa, esse ritual, ele é um ritual que tu vai fazer para aquilo que tu necessita. Eu vou dizer para você e vou abrir o campo hoje. Ele é um ritual que você faz para o teu amor vir até você, o homem que você gosta. Esse é o nosso canal. Só que se você está precisando de saúde, teu ritual tu faz pela tua saúde. Se você está precisando de trabalho, de dinheiro, de vitórias, finanças, faça pensando nas tuas finanças. Se você é homem e está aqui, faça pensando no seu homem. Se você é homem e está aqui, faça pensando na sua mulher. E se você é uma mulher e está procurando algo para a sua mulher, também pode fazer. Ou seja, é universal. É pura como a água. A água que vai lavar e abrir os nossos caminhos hoje. Tá? Então, quando eu falo o teu amor, o primeiro dos amores é o quê? O amor próprio. E você vai precisar de apenas cinco minutos por dia. E se você disser para mim que não tem cinco minutos, pelo amor de Deus, aí já começamos fazendo tudo errado. Porque se você não tem cinco minutos para a tua força, para olhar para ti, para parar, para pensar, para investir em você e para mudar a tua vida, para que que você ainda está aí me vendo nesse momento? Então, vamos mudar isso. E esse ritual é feito pela manhã. E por que que o Jôber quer que você faça pela manhã? Porque quando você acorda, a tua mente está limpa. Digamos que é uma página em branco. O dia está começando. Então, serão os cinco minutos primeiros da tua manhã. Está preparada para mudar isso? Tá? Seja muito bem-vinda. Meu nome é Jôber Albuquerque. Eu sou uma autoridade em conquistas. O homem que entende as mulheres. Meu canal fala de lei da atração, fala de amor e fala de ser humano. Fala de empoderamento da mulher. Se você está chegando agora, eu quero pedir para você de todo o meu coração. Inscreva-se no canal. Vou ficar muito feliz. Tem muito conteúdo como esse para você, para o teu crescimento. Eu não vou falar bobagem nesse canal e não vou trazer para vocês nada que eu não tenha feito na minha vida pessoal. E esse teste aqui foi um dos mais fortes para abrir meus caminhos financeiros quando eu precisei. E ele serve para o amor e ele é indicado também para o amor. Ó, eu tenho um canal especialmente feito para as mulheres de Jôber para casadas. Vou deixar o link aqui também, no primeiro comentário, embaixo, aqui também, nas descrições desse vídeo. Se você está preparada para fazer comigo, é agora que a gente vai começar. O ritual do copo d'água, esse ritual do copo d'água, você precisa basicamente, aí um jarrinho d'água, você pega e enche o copinho, mas de uma maneira que você deixe mais ou menos um, um dedo e meio, mais ou menos aqui, né, de sobra. Por quê? Porque nós não queremos encher o nosso copo. Temos que deixar um espaço para respirar, um espaço para que entre as energias. Nesse copo, nesse copo, pela manhã, quando você acorda, como eu falei, para que a sua mente esteja limpa, tranquila, você vai começar a depositar os seus pensamentos positivos, a depositar os seus anseios, as suas crenças. Se você quiser, você pode botar uma música na sua casa, do seu gosto, uma música gostosa, que esteja tranquila. Você pode fazer isso meditando, fazendo mentalmente uma oração. Você escolhe o teu jeito de fazer, tá? Então, você tem que, nesse momento, nesse momento, quando você enche esse copo d'água, ter a conexão e a sabedoria de que aqui dentro, nessa água, está o seu corpo, a sua mente, o seu corpo, o seu espírito. Tá? Então, o que você vai fazer? Você, após colocar o copinho d'água, enchê-lo, deixando pelo menos um dedo, você coloca a sua mão em cima, em cima desse copo, e começa a mentalizar as coisas boas, começa a pensar as coisas positivas, começa a trazer para esse corpo, para essa água, para essa mente, para dentro daquilo que significa você agora, limpa, clara, pura como a natureza, pura como essa água. Nesse momento, você começa a pensar no que você quer, naquilo que você busca, e você, além de pensar naquilo que você quer, naquilo que você busca, você já vê isso como aconteceu, sabe, como acontecido, como já rolou, já está rolando na tua vida, você já vislumbra aquele acontecimento, sabe, se você quer esse homem ao teu lado, você já vê esse homem ao teu lado, se você quer que ele te ligue, você já vê ele te ligando, já vê ele te procurando, se você quer um emprego, você já vê o teu emprego rolando, você sendo admitida, se você quer as finanças, as contas pagas, a casa acontecendo, o carro do teu sonho, não importa o que você está procurando, o importante é que você mentalize, jogue para dentro dessa energia, você faz tipo um reiki, você faz uma imposição de mãos, você não toca no copo, você não precisa fazer nada, apenas sinta a energia do universo, canalizando, e o teu pensamento positivo, indo para essa água agora, com fé e poder, e repita, essas palavras, que eu vou dizer agora, Obrigado universo, eu aceito, eu mereço este amor, se você está procurando o teu amor, você diga, Obrigado universo, eu aceito, eu mereço este amor, se você preferir, você pode falar o nome da pessoa, Obrigado universo, eu aceito, eu mereço, este homem, Roberto, da Silva Conceição, e se não souber o sobrenome também, só falar, este homem, esse meu amor, o Roberto, se você está procurando outras coisas, vou dar exemplos, Obrigado universo, eu aceito, eu mereço, este emprego, Obrigado universo, eu aceito, eu mereço, esse dinheiro, para pagar as minhas contas, eu mereço esse carro, eu mereço, essa geladeira, essa bicicleta, esse fogão, esse diploma, essa paz em minha vida, essa saúde, Obrigado universo, Obrigado universo, eu aceito, eu mereço, esta cura, seja, para o que for, seja, para o que for, durante cinco minutos, você tira esse tempo, para fazer esse ritual, tá, aí, feito este ritual, você não tampa, você não faz nada, você deixa o copo como está, você vai colocar, geralmente no criado mudo, ou na escrivaninha, no teu quarto, no teu quarto de dormir, você vai deixar, lá no seu quarto, isso por 24 horas, na manhã seguinte, na manhã seguinte, você pode colocar, normalmente, a água fora, tá, e novamente, você vai fazer o ritual, novamente, você vai encher o copo, com a tua energia limpa, com os teus pensamentos, teu corpo e tua alma, e fazer, novamente, esse ritual, o que eu recomendo, você fazer, é, num período, de 15 dias, porque a gente sabe, que 20 dias, isso vira um hábito, então, se você continuar, fazendo, quiser que vire um hábito, a partir do 21º dia, já vira, um hábito, tá certo? você tem que acreditar no poder, você tem que acreditar em você, então, por 15 dias, você vai fazer, e vai jogar essa energia, no teu copo d'água, agora, agora, não esqueça, pra que, dê certo, pra que aconteça, você precisa acreditar, na tua força, acreditar, na tua força de vontade, acreditar em você, porque aqui, simboliza você, teu corpo, tua alma, tua força de vontade, e eu desafio você a fazer, e eu tenho certeza, que isso vai abrir, os teus caminhos, que isso vai, ser uma bênção, na tua vida, e assim que isso acontecer, assim que isso acontecer, conta pra gente, o resultado, conta, pra que as meninas, se sintam também, sinto essa motivação, de fazer, e se você, vai fazer agora, diga, olha, estou fazendo hoje, quarta-feira, tal hora, e volto aqui, contar o resultado, quando aconteceu, vamos ajudar umas as outras, porque sempre, tem alguém, que faz, mas ainda não está preparada, com uma fé tamanha, quanto a tua, e eu quero aproveitar, esse momento, que a gente está aqui, se encontrando, e pedir pra que, o efatar, de Deus, trabalhe na tua vida, muito obrigado, pelo carinho, inscreva-se no canal, vou ficar muito feliz, um grande beijo, amor e paz.